E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E dessa vez a gente vai falar de mais um grande investidor de sucesso. E seu nome é Steve Case. Steve Case é um dos empreendedores mais conhecidos e talentosos da América e um pioneiro em tornar a internet parte da vida cotidiana do povo. Nos últimos 15 anos, o foco de Steve tem sido iniciar e expandir a Revolution, A empresa de investimentos com sede em Washington, D.C., que agora apoia empreendedores em todos os estágios de seu desenvolvimento. A Revolution Growth investiu quase um bilhão em empresas em estágios de crescimento, incluindo a Sweetgreen, Tempus, Tala, DraftKings e a Clear. A Revolution Ventures apoiou mais de duas dúzias de empresas em estágios de risco, incluindo o Flame Bridge, Policy Genius e a Bloomscape. O Rise of the Rest Seed Fund investiu em mais de 130 startups em mais de 70 cidades dos Estados Unidos em parceria com muitos empreendedores e investidores mais bem-sucedidos da América. A carreira empresarial de Steve começou em 1985, quando ele cofundou a American Online, a AOL. Sob a liderança de Steve, a AOL se tornou a maior e mais valiosa empresa de internet do mundo, ajudando a impulsionar a adoção mundial de um meio que transformou os negócios e a sociedade. A AOL foi a primeira empresa de internet a abrir o capital e uma das ações com melhor desempenho na década de 90, proporcionando um retorno de quase 11.616% aos acionistas. Em seu auge, quase metade dos usuários da internet dos Estados Unidos usava a AOL. Em 2000, Steve negociou a maior fusão da história aos negócios, reunindo a AOL e a Times Warner, em uma transação que deu aos seus acionistas uma participação majoritária na empresa combinada. Para facilitar a fusão, Steve concordou em deixar o cargo de CEO quando a fusão foi concluída. A paixão de Steve por ajudar empreendedores continuou sendo sua força matriz. Ele foi o presidente e fundador da startup americana Partnership, um esforço lançado na Casa Branca em 2011 para acelerar o empreendedorismo de alto crescimento em todo o país. Steve também foi co-presidente e fundador do Conselho Consultivo Nacional de Inovação e Empreendedorismo e membro do Conselho de Emprego e Competividade do presidente Obama, onde presidiu o subcomitê de empreendedorismo. Steve tem sido uma voz de liderança na formação de políticas governamentais em questões relacionadas ao empreendedorismo, trabalhando em todos os setores para promover políticas públicas que expandam o acesso do capital e talento. Ele foi fundamental na aprovação da Jobs, Jumpstart or Business Startups, e do Investing in Opportunities Act, e é ativo na defesa da reforma da imigração e da legislação que apoia e acelera o surgimento de ecossistemas de startups em cidades em ascensão. Steve também atua como presidente da Smithsonian Institution, o maior museu e complexo de pesquisa do mundo. Nesta função, Steve lidera os esforços da Board of Regents para aumentar o alcance, o impacto e a relevância da instituição. Steve também é presidente da Casey Foundation, que ele estabeleceu com sua esposa, Jean, em 1997. Juntos, os Cases já investiram em centenas de organizações, iniciativas e parcerias com o foco em alavancar a internet e abordagens empresariais para fortalecer o setor. Em 2010, Steve e Jean se juntaram na The Giving Pledge e reafirmaram publicamente seu compromisso de doar a maior parte da sua riqueza para causas filantrópicas. Steve também é autor do livro Best Seller, do New York Times, A Terceira Onda, A Visão de Futuro de um Empreendedor. E do próximo livro, A Ascensão do Resto, Como Empreendedores em Lugares Surpreendentes Estão Construindo o Novo Sonho Americano. Steve nasceu e foi criado no Havaí e mantém laços ativos com seu estado natal, mas mora em Washington, DC, há mais de 30 anos. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.